Esse é o DJ Ellerson, tá produzindo muito, tá produzindo muito Ela joga rapida com força, bomba no avião te falo legal Sou Calibal, 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 com a inventa da puta não sei com o sadão Sou Calibal, 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 com a inventa da puta não sei com o sadão Na contramão da tua sentada tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma sua safada Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza Mas eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Esse é o DJ Ellerson, tá produzindo muito Tá produzindo muito Ela joga rapida com força, bomba no avião te falo legal Sou Calibal, 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 com a inventa da puta não sei com o sadão Na contramão da tua sentada tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma sua safada Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Eu tô na treta de abate só pra dar bucetada Fá!